Fala aí pessoal, vamos iniciar o nosso vídeo aqui agora galera Dando um rolezinho com o Compass, né? A gente tá aqui próximo a rodovia Vamos pegar um pedacinho de rodovia aqui Vamos testar o carro aí, vamos ver se o carro é legal pra viajar Claro que isso aí a gente já tem quase certeza, né pessoal? O Compass é um carro muito bom pra pegar a estrada Mas vamos dar aquele rolezinho e vamos testar, né? E curtir um pouquinho aí de rodovia com o Compass Cara, esse carro tá muito lindo Com esse vidro escurecido, pretão assim, tá muito legal Muito top, vamos entrar aqui e vamos testar o carro aí Vamos rodar um pouquinho aí Na rodovia de Compass Vamos lá então pessoal Vou colocar o meu cinto aqui Galera Esse Compass aqui, pra quem tá chegando no vídeo aí agora Esse Compass, galera, ele foi alugado A gente alugou esse carro Tem vídeo lá no... aí no canal Cara, o... O vidro escurecido é bom Mas às vezes ele dá um reflexo ali Aí você tem que abaixar pra você ter uma visão melhor Mas nada que... Que atrapalhe, não Isso aí é tranquilo Bom, então pessoal Esse carro ele foi alugado, né? Como eu falei pra vocês E a gente fez vídeo da retirada desse carro na locadora Se você tiver interesse aí de assistir Já volta um vídeo atrás aí que tem um vídeo lá A gente pegou esse carro aqui Inclusive pelo sistema Fast da Localiza Pra quem ainda não conhece Tem um vídeo no canal aí Falando como funciona esse sistema, né? Olha um baide ali, ó Legal É um sistema que você retira o carro Sem passar pelo balcão, né? Você faz o procedimento todo pelo aplicativo da Localiza E você vai no estacionamento ali da Localiza E não precisa ter contato com ninguém Simplesmente chega ali E faz o seu procedimento pelo aplicativo Desbloqueia o carro pelo próprio aplicativo Faz todo o procedimento ali de... Financeiro, de pagamento, essas coisas De calção, tudo pelo aplicativo também E já sai com o carro ali Sem passar por balcão, por ninguém Entendeu? Então se você tiver interesse Já entra no canal que tem todos esses vídeos aí Ah, outra coisa, galera Antes de começar o vídeo aqui É... A gente criou O cara fazendo um retorno proibido A gente criou, galera Um Instagram oficial pro canal Então vai ser bem legal a gente postar aí Inclusive A gente postou lá o vídeo desse Compass antecipado O pessoal do canal do YouTube nem tava sabendo ainda A gente já tava postando lá no Instagram Então a gente sempre posta ali as coisas mais antecipadas Os stories ali, as coisas Vai sempre atualizando Se você tiver interesse aí Já entra, já segue a gente lá A gente criou ele há... Acho que dois dias atrás Tá bem no início ali ainda Então dá uma força pra gente lá Vai lá e segue lá o Instagram do canal É arroba locações de carros Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Mas vou deixar também na descrição do canal E também você pode procurar, né? Arroba locações de carros lá Vai achar bem fácil lá no Instagram Então segue a gente lá É... Pessoal O... O Compass Vamos falar do Compass, né? É... É um carro muito gostoso, cara Pra quem não sabe Esse carro foi o primeiro carro que eu... Que eu aluguei aí É... E... E fez uma viagem bem longa aí Com... Com o Compass E aquilo me inspirou, cara Eu... Eu... Falei que coisa legal Eu... Nunca tinha alugado carro, né? Sempre tive carro aí na minha vida E aí isso me interessou bastante Eu... 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 Me motivou a ir lá e fazer uma locação Eu fiz essa locação do Compass também Igualzinho que ele tinha pegado E... Fui lá Fiz essa viagem Gostei bastante, cara Eu não sei se foi porque Foi o primeiro carro que eu aluguei Mas foi muito gostoso aquela viagem Foi... Foi sensacional, assim E o Compass É um carro muito bom pra viajar Porque é um carro alto, né? Então... Você... Além de ter bastante potência, assim Pra viajar É um carro que Sobra potência, ó Você faz ultrapassagem aqui tranquilamente Tem aí sua aceleração boa A gente vai fazer um 0 a 100 ali também, né? Pra testar É um carro que tem muita potência, assim É... Se você dirigir ali dentro dos... Sem acelerar tanto Ele vai ser um carro econômico também Então... É... Tem essa parte De ser um carro também econômico Se você não forçar tanto Você dirigir ali Dentro dos seus 100, 120 Agora... Se pisar Aí vai beber, né? Então, galera O carro é muito bom pra viajar A gente pega a estrada com esse carro aqui Você não sente aqueles buraquinhos Aquelas... Ondulação na pista Você sai passando por cima de tudo É um carro que Realmente te dá uma sensação de segurança Uma sensação de... É... De realmente estar num carro mais robusto, assim Pra... Pra pegar Principalmente estrada ruim, né? Estrada... Estrada... É... Tipo... Com muito buraco Às vezes ali Você... Ondulação Essas coisas Ainda mais pra mim que vou Pego muita estrada Às vezes no sentido norte de Minas aqui, né? Nordeste de Minas Então... São estradas que não... São muito bem pavimentadas E aí um carro desse aqui Faz toda a diferença Porque se você pega um sedã Ou um carro menos confortável Tipo um HB20 Um carro assim É... Sofre muito, né, cara? Pena muito aí E, assim... Considerando a questão de estabilidade A gente vai testar ali É um carro alto, tá, pessoal? A gente não pode esperar Tanta estabilidade de um carro alto Isso aí é fato, né? É um carro que... Rada de 80 aqui É um carro que rola um pouquinho mais Até pela suspensão ali Ser um pouco mais mole, né? Uma suspensão mais... Mais... Pra conforto É... Mas mesmo assim Se você comparar Com alguns carros mais básicos Por exemplo Se você pega um HB20 Um... Um carro mais popular Ele vai superar Esses carros aí Mais populares Em instabilidade Claro que não vai superar Um Corolla É... Corolla novo aí, né? Todo... Suspensão independente Um sedã aí Mais bem calibrado Ele não vai superar Um sedã médio Um hatch médio Mas é um carro que te atende bem Ali na... Na medida do possível É... Mas tem alguns pontos, galera Negativos Que eu vou falar pra vocês No vídeo dos detalhes Que vai ser o próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo mostrando Todos os detalhes desse carro A gente vai gravar tudo aqui Falar toda... Sobre todas as funções, né? E eu vou falar pra vocês Alguns pontos negativos Que... Caraca A doblosinha curvou ali Igual... Nó... Hahaha Eu vou falar pra vocês É... Uns pontos que eu... Realmente me decepcionou Nesse carro aqui Se comparado aí Com o Renegade Por exemplo Eu vou fazer um vídeo Depois aí E a gente vai conversar Sobre isso É... No mais é um carro Muito legal Ele tem um sistema De auto-road aqui, ó Esse sistema Ele é... Ele é legal Que você Não precisa ficar Com o pé no freio No sinal Se você... Se você para no sinal Com o carro no dedo Todo carro automático Ele tem a tendência De ir pra frente, né? Ou pra trás Dependendo da posição do câmbio É... Tem até um nome Pra isso aí Um nome técnico Mas eu esqueci agora Que é a... Quando tá no D ali Ele tem a... A tendência de Realmente sair pra frente Já quando você... Aí você tem que manter O pé no freio, né? Já quando você tá Nesse auto-hold aqui, ó Nesse... Com esse botão auto-hold Ligado Ele... Não vai, né? Ele fica parado Isso é muito legal Vamos fazer o teste De 0 a 100 Aqui agora, pessoal Pra gente ver Qual que vai ser O tempo Do... Compass Aproveitar que deu Farol amarelo E vamos fazer um teste De 0 a 100 Vamos desligar Primeiro o ar Colocar no modo esporte Desligar aqui Os controles de tração E vamos fazer um teste Pra saber qual vai ser O tempo aí Do Compass No 0 a 100 Vou sair um pouquinho Mais pro lado aqui É isto Vamos lá Aí, pessoal Esse foi o 0 a 100 Do Compass Com o ar desligado Controle de tração Desligado E essa É a aceleração aí Do Compass 1.3 Turbo O carro desenvolve Muito bem, tá? Muito bem mesmo Aí, pessoal Foi um 0 a 100 Eu acredito que muito bom A gente vai... A gente vai ainda Fazer os cálculos aí Pra saber quanto que foi E na edição Eu coloco pra vocês Vou desligar aqui O modo esporte Porque... Aliás, vamos testar um pouquinho, né? Eu vou só ligar o Controle de tração De volta ali Mas ele... Assim, o Compass Já tem uma coisa Um pouquinho melhor Do que o Renegade Essa questão, assim É... De resposta no pedal Ele... Ele responde Bem mais É... De prontidão O Compass Ele responde Bem mais no pedal Do acelerador Do que o Renegade Apesar de ter o mesmo motor A Toro também Mesma coisa Apesar de ter o mesmo motor Eu achei o Compass Com desempenho Um pouco melhor Do que... No caso o Renegade Ele não tem aquele Lag gigantesco Do Renegade E quando você coloca Aqui no modo esporte Aí melhora Bem mais, né? Melhora bem mais mesmo O isolamento acústico Desse carro aqui É... Na... Na rodovia aí, né? Assim... A 100 por hora É bom Mas passa... Passa um pouco Assim do... Da rodagem Dos pneus Ele passa um pouco Pra dentro da... Da cabine Eu acho que talvez Se tivesse um... Um trabalho ali Um pouco melhor no... No isolamento acústico Do... Do... Das rodas ali Seria melhor Porque... Tem alguns carros Que tem, né? Ele tem... Não sei se esse aqui tem Pode ser que tenha também Mas tem alguns carros Que tem ali Uma manta É... Na... No parabarro ali Das rodas Pra poder Melhorar essa questão aí Do... Do barulho Da rodagem, né? Latrita ali Do asfalto Cara, ele fica muito... Ele fica muito... Arisco ali Pra poder acelerar Você tá no... No modo esporte, né? Afundou o pé Responde na hora Só que aí fica o caminhão Na esquerda Olha isso, ó Caminhão na esquerda Não passa Não dá passagem E fica assim Agora é a motinha Agora é a motinha Já tem que frear aqui no radar mesmo De toda forma Não adianta nada Eu vou numa praia aqui, pessoal É uma praia que eu não... Não vou Assim Fui uma vez só Mas me deu curiosidade de lá Agora Aproveitar que eu tô gravando o vídeo aqui E quem sabe Se lá for legal A gente grava um videozinho lá também É... Dos detalhes do carro Mas é uma praia que eu não tenho Assim a... O costume aí O... Frequência de... Vou tirar o carro Do modo esporte aqui Porque tamo já Entrando aqui na cidade Quase Ó, o carro tem uma resposta Muito boa, cara Isso aqui pra ultrapassagem É uma beleza Pra você É... Pegar a estrada aí Pegar... Fazer... Suas viagens É muito bom, cara Tem que cuidar Pra não tomar multa, tá Porque esse carro aqui Você nem percebe aí A 80 por hora Vamos entrar aqui Eu vi que... Tem alguns processos, né Ou tem um processo Não sei do... Do Ministério Público Em cima da Jeep Por conta desse carro Porque... Ele tem uns problemas aí Crônicos, né Um deles é o câmbio E eu acho Que esse... Que esse carro aqui Tá com esse problema Tá com algum problema desse tipo Porque... Ele tá trepidando bastante Quando... É... Você tá parado ali E você começa tipo Meio que... Querer soltar o freio Você começa a soltar o freio Ele trepida muito Ele começa a trepidar bastante E... Eu acho que isso é um problema Não sei, né Vou tentar Entrar aqui, galera Eu não conheço aqui muito Muito bem Vamos tentar ir na praia ali Já tem bem um tempo Que eu não venho aqui também Acho que vi uma vez só também Olha a René aí Aí você percebe Que passa Olha O carro bate um pouquinho Então o acabamento dele Deixa a desejar Assim quando você pega Uma... Uma ruazinha mais... Com trepidações, né Deixa a desejar um pouquinho Mas o conforto é bom Um carro muito confortável Não sei se vocês estão conseguindo ouvir A trepidação aí no vídeo Esse carro tá com 23.873 km ali, né Não é pra tá Um carro com 23.000 Não é pra tá Estragado Não é pra tá Então eu acho que isso aqui é mais Questão assim de Construção do carro mesmo Não é tanto Ah, falar é desgaste Não O carro com 23.000 tá zero Ainda tá novo Tanto quebra-mola, gente Tanto quebra-mola, gente Outra coisa bem legal desse carro É a... É o mapa nativo, galera Da central Coisa que a Toro Se eu não me engano A Toro não tem A Toro, aquela que eu peguei A Freedom lá 1.3 Eu acho que ela não tem Tenho quase certeza Já o Renegade O Compass Aqui, ó Ele tem um mapa Nativo aí E ele mostra aqui no No painel Eu vou tentar Colocar alguma coisa aqui Quer ver? Vamos colocar aqui Posto de gasolina Será que ele vai achar? Sei lá Vamos tentar Qualquer Endereço aqui, vai Vamos ver se ele vai começar A mostrar pra gente ali No painel Só que a gente não vai Seguir aqui o O comando dele Ali, ó Tá vendo? Ele já começa a me dar As direções aqui no painel, ó Por conta de ser integrado, né? Como é um GPS integrado Com o carro Ele já me dá As informações ali no painel Isso é bem legal Não tira a tensão, né? Apesar que ali também não tira Tela grandona ali e tal Não tira Mas aqui é interessante Aqui tem uns quiosques, hein, ó Praiazinha Eu vim aqui Acho que uma vez só Afastado, né, pessoal? Um pouco afastado Eu acho que ali Que tem um pedacinho Que a gente pega De estrada de chão Eu vou tentar ir lá Pra mostrar pra vocês Acelerando assim Eu não gosto de acelerar em cruzamento Porque Cara, é muito perigoso Tem gente que não respeita nada Então o cara vem Mesmo que aqui é a preferência minha Aí o cara vem Entra de uma vez ali E já era Eu tenho bom medo disso aí Não curto ficar acelerando em cruzamento Ah, colocaram até um asfalto aqui Antes era terra Colocaram um pó de asfalto aí, ó É, galera Acho que eu vou voltar por aqui Porque esses lugares Meio afastado assim Não é muito Legal a gente ficar Ficar indo, né Ainda mais que eu não conheço Essa região aqui Não sei como é que é Vou voltar E a gente para na frente ali Se tiver Um clima legal Se não tiver tão ventando, né Porque se tiver ventando demais também Não dá pra nem Pra gravar Vídeo, não Vamos dar uma paradinha ali, pessoal Tentar parar em algum lugar por aqui Onde que tem uma sombrinha, né Ali atrás mesmo Vou pegar o meu chinelo aqui E mostrar um pouquinho de praia Pra vocês ali Cadê a chave Tá aqui Luzes acesas Luzes acesas? Luzes acesas Aí, pessoal Tem o Botãozinho, né Só você Ele já tem rebatimento também Automático dos retrovisores Paramos aqui perto da ola E vamos Dar um olhinho ali Vamos Mostrar um pouco ali Da praia pra vocês Tá ventando Não sei se o áudio vai sair bom Pra quem quiser conhecer aí Eu acho que essa praia aqui É a praia da Barra do Do Juku Cara, não sei Tá ventando demais Demais Manoel Gomes Areia fininha Cara, que legal Essa praia aqui Ela é bem Não é uma praia funda Como as lá de Itaparica Itapuã Praia Costa Essa praia aqui Bem Basas Praia Muito bom Vamos voltar Não é uma praia E o pretão está ali Aí galera Fala que não é bonito Cara, muito lindo Vou fazer um videozinho Mostrando os detalhes do carro Mas vai ficar para o próximo vídeo galera No próximo vídeo a gente mostra para vocês aí Todos os detalhes do Compass Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Se merecer, já deixa o like aí O que ajuda bastante aí no crescimento do canal E é isso No próximo vídeo a gente vai gravar aqui Os detalhes do Compass Tudo do carro aí, mostrar tudo para vocês Se você tiver interesse de assistir Já se inscreve para você não perder os próximos vídeos Então é isso Valeu por acompanhar E aguardo vocês Para o próximo vídeo galera Fala No próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo E aí